Uma possibilidade diferente. Na véspera de Yom Kippur, o Baal Shem Tov foi visto passeando alegremente pela rua. O homem parou e perguntou-lhe por que estava tão contente quando todos estavam solenes, refletindo sobre o dia do julgamento que se aproximava. Afinal, disse o homem, se seu veredito for negativo, você certamente não terá razão para alegrar-se. E se está feliz porque está convencido de que seu veredito será favorável, isto não é soberba? O veredito me é completamente irrelevante, replicou Baal Shem Tov. Estou contente por existirem tanto um juiz quanto um julgamento neste mundo. Um racídio certamente precisou passar a Yom Kippur em São Petersburgo, porque tinha um assunto urgente a respeito da população local que precisava resolver no dia seguinte a Yom Kippur. Na noite solene em que se inicia Yom Kippur, a prece de Kou Nidre é recitada. Dirigiu-se à única sinagoga onde era possível ir a pé. Esta era exclusivamente composta de cantonistas, homens que haviam sido raptados pelas tropas do Kizar para servirem no exército russo por um período de 25 anos. Apenas judeus que serviam o exército russo tinham permissão de viver na capital. Naturalmente, estes homens pouco sabiam, tendo passado a maior parte das suas vidas em áreas remotas do Império Russo. Ao se aproximarem da prece Kou Nidre, um velho cantonista levantou-se para falar aos homens presentes do seguinte modo. Meus irmãos, todos sabemos que nesta época os judeus voltam-se para Deus e lhes pedem três coisas. Filho, vida e sustento. Pelo que rezaremos? Deveremos rezar por filhos? Claro que não. Não podemos casar porque estamos no exército. Rezar pela vida? De que vale nossa vida? Deveremos rezar pelo nosso sustento? Temos nossa comida fornecida pelo Kizar. Desta maneira, queridos irmãos, não há pelo que devamos rezar e pedir para nós. Tudo aquilo pelo que podemos orar é que que o grande nome de Deus seja exaltado e santificado. Ouvindo isso, todos irromperam em lágrimas. O Hassid relatou que aquele Yom Kippur foi o mais empolgante de toda a sua vida. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. Que seja um mantenedor deste projeto Bnei Anussin. Shalom. Shalom. Tchau. 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 Tchau.